Música Os níveis dos rios continuam subindo no estado. Em Parintins, o rio Amazonas começa a dar sinais de que a região pode ter uma grande enchente este ano. As notícias que chegam das comunidades rurais são preocupantes. Na nossa comunidade recente está muito cheio mesmo. A maior de que este ano vai encher mais do que o ano passado. As constantes chuvas na região colaboram para a velocidade da enchente. Em muitas comunidades, o rio Amazonas já inundou todas as áreas de várzea. Um indicativo de que teremos uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas está aqui na escadaria da Francesa, que já está mais da metade submersa. Em anos anteriores, neste período, no mês de março, ainda se podia usar tranquilamente toda a extensão da referida escadaria. Os alunos já começam a sofrer as consequências. Tem algumas casas que já começam a ficar submersas em relação ao nível da água. E é muito preocupante na nossa comunidade isso. A defesa civil no município já está realizando o levantamento das áreas mais atingidas. Nós estamos com o cronograma preparado para esse momento aí, que é o momento da natureza. Hoje, temos uma média de 7,64 de cheia. Isso preocupa, né? Isso no município nós estamos na atenção. Toneladas de ajuda humanitária foram enviadas hoje para municípios prejudicados pela enchente. O ministro da Integração Nacional veio ao Estado acompanhar a ação. Quatro cidades estão em situação de emergência no Estado. A água invadiu as casas e o nível dos rios tem subido rápido em algumas regiões do Estado. Muitas famílias já estão desabrigadas. O maior problema está na calha do Rio Juruá, onde quatro municípios estão em situação de emergência e mais de 5 mil famílias foram prejudicadas. 500 toneladas de ajuda humanitária foram enviadas hoje para Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamaraty, no interior do Estado. São cestas básicas, colchões, mosqueteiros, garrafões de água potável, kits de higiene e remédios. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, veio acompanhar. Recursos federais foram usados na compra dos 360 mil kits de ajuda humanitária. Um montante de mais de 9 milhões de reais investidos pelo governo federal, que estão sendo entregues para a defesa civil do Estado, para que a defesa civil, a partir de hoje, com a saída destas balsas, possam mais rápido chegar até os municípios atingidos. O ministro foi recebido pelo governador do Estado. Essa união de forças permitirá que, nesse momento de grande dificuldade, porque vive muitos ribeirinhos, o material que a defesa civil nacional manda, material que nós adquirimos aqui também, possa chegar no tempo certo, no momento certo, o mais rápido possível. A defesa civil reforçou as ações de assistência no interior. A enchente ainda deve trazer prejuízos nos rios Solimões, Madeira e Negro. As informações que nós temos da meteorologia é que continua chovendo muito na Amazônia peruana e na Amazônia colombiana. Essas águas todas virão para a calha dos Solimões e o Solimões já está em alerta vermelho. Significa dizer que vai entrar em situação de emergência. Além dos quatro municípios em situação de emergência no Rio Juruá, outros dez estão em situação de alerta nas calhas do Juruá e dos Solimões e sete em estado de atenção na região do Baixo Amazonas. E hoje à tarde o ministro reuniu com o vice-prefeito de Manaus e com a Defesa Civil Municipal. Ele garantiu que vai agilizar a aprovação de recursos para a capital e outras regiões do estado, caso a cheia deste ano chegue à marca histórica. O compromisso foi feito em uma reunião na sede da Prefeitura de Manaus. O ministro da Integração Nacional disse que Manaus também vai entrar na lista da ajuda humanitária do governo federal em casos de situação de emergência. Fiz questão de visitar o prefeito em exercício, Marcos Rota, para colocar o Ministério da Integração Nacional, o governo federal, a Defesa Civil Nacional, à disposição da cidade, no sentido de, o mais celere possível, agilizar e, ao momento da demanda da elevação do Rio Negro, que nós possamos, em parceria do governo federal com o município, possamos agir para minimizar eventuais contratempos que possam gerar a população da nossa querida Manaus. O vice-governador também participou da reunião. É hora de socorrer as pessoas que precisam dessa ajuda. O governo do estado não tem braço suficiente para fazer isso sem a ajuda do governo federal. Aqui na capital, cerca de 4 mil pessoas que moram em pelo menos 15 bairros devem ser prejudicadas com a cheia do Rio Negro, que está pouco mais de 2 metros abaixo da marca histórica, registrada em 2012. Nós já temos identificados problemas pontuais dos anos anteriores. Então, nessas áreas onde nós temos a certeza e a convicção de que a subida dos rios causará algum tipo de impacto à cidade, aos moradores e aos comerciantes, a Prefeitura está antecipando as suas ações, como, por exemplo, a construção de pontes para minimizar os danos e os prejuízos a essas pessoas. As ações começam a partir do dia 31 de março, quando o Serviço Geológico divulgar os dados sobre a subida dos rios na região em mais um alerta de cheia. Só corrigindo, o ministro visitou, teve encontro agora à tarde com o prefeito em exercício, Marcos Rota. A seguir, polícia prende suspeitos de matar taxista em Iranduba. E mais, mototaxista é assassinado no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. É daqui a pouco. E mais, mototaxista é assassinado no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri